Vem comigo que eu tô na pegada Se quer amor, cê faz um L que cobre Que a curtição cê faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho, eu vou comenta pra você Se quer amor, cê faz um L que cobre Que a curtição cê faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho, eu vou comenta pra você Sou do que comigo, o melhor swing do Brasil Faz um sinalzinho, meu bem, vai Eu vou correndo amar você Vem comigo que eu tô na pegada Hoje eu quero te ver na balada Mas tem que ser em off pra ninguém saber Qualquer coisa me dá um sinal E o clima fica legal A gente se envolve, deixa acontecer Quero morder a sua boca Tira a sua roupa Fazer amor gostoso, doce feito mel Se tiver afim, faz um sinalzinho Que a gente sai daqui direto pro motel Se quer amor, cê faz um L que cobre Que a curtição cê faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho, eu vou comenta pra você Se quer amor, cê faz um L que cobre Se quer amor, cê faz um L que cobre Que a curtição cê faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Faz um sinalzinho, eu vou comenta pra você Deixa eu te amar, bebê Faz um sinalzinho que eu vou comenta pra você É o som do Kiko É amor, cê faz um L que cobre É a curtição cê faz um C Mas se quiser nós dois juntinhos Mais um sinalzinho, eu vou comenta pra você Amar, 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 amar você Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa e sentar no capu da saveiro Colocar na caixa de som, o som que batata ou grave o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta querida, tanto bate, mas até que me derruba Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente pode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente pode, eu saio fodido de lá Busca, fiz meus parceiros, Kaique e Felipe, tamo junto Vou abrir uma garrafa, tirar minha camisa e sentar no capu da saveiro Colocar na caixa de som, o som que batata ou grave o meu coração Porque hoje sou da rua, sou do copo, da loucura Sou de uma saudade, filha de uma puta querida, tanto bate, mas até que me derruba Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente pode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente pode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente pode, eu saio fodido de lá Mas se hoje eu for cair, eu caio no chão de um bar Se eu cair na sua cama, gente pode, eu saio fodido de lá Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo dentro do tempo, o nosso chegou A linha Saronne não brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor na vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tô minha mulher Se tudo dentro do tempo, o nosso chegou A linha Saronne não brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor Eu Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Nós somos o Tico Chicabana É nosso ligue do Brasil Oh É tempo É nações PEC CDs RD7 O Já me 3S Eu te amo tanto Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te morrer Vou te laver Você vai ficar desuda Você vai ficar desuda Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou pulsa total Quem tá feliz Quem tá solteiro Tira o pé do chão Quem é o gostosão daqui? Quem é o gostosão daqui? Uou, 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 uou Quem é o gostosão daqui? Iê, iê, iê Quem é o gostosão daqui? De cabana, meu rei Vou te levar pra cama Vou te deixar toda nua Vou te botar Vou te lamber Posta Você vai ficar desuda Vou te abraçar Vou te beijar Vou te deixar nas nuvens É loucura de amor Eu sou pulsa total Do sexo campeão Eu quero é fazer amor Pra cima, meu Quem é o gostosão daqui? Iê, iê Quem é o gostosão daqui? Bora ali no barbudão, meu rei Quem é o gostosão daqui? Quem é o gostosão daqui? É chicagana, meu rei Leva o carro, motor Eu sou assim Nunca soube recitar poesia Eu não sei palavras de amor Não sou sedutor, nem se fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Eu só quero ser valor e mais nada Você precisa entender É que eu não só sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas tô de sozinho É perdão do que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo, te amo demais Mas tô de sozinho É perdão do que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Palavras mal e menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Você finge pra conquistar uma mulher Faria tudo que é segundo Só pra ter você O meu destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Mas tô de sozinho É perdão do que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo, te amo demais Mas tô de sozinho É perdão do que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo É o som do Kiko Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Conseguem chegar Me levar Onde você for Estarei muito só Sem o seu amor Agora é a hora De dizer Que hoje eu te amo Não vou negar E outra pessoa Não servirá Tem que ser você Sei por que, sim, pra que Tem que ser você Sem ser necessário entender Um dia seus pés Um dia seus pés Vão me levar Onde as minhas mãos Onde as minhas mãos Conseguem chegar Me levar Onde as minhas mãos E outra pessoa E outra pessoa Não servirá Entender Onde as minhas mãos Onde as minhas mãos Onde as minhas mãos Tem que ser você Casa no nascer do sol E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar Sem amar, mas é que eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar E olha o que me aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois vai ser pra sempre Mas não, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa calma só pra se usar A gente usa calma só pra se usar Sem amar, sem amar A gente usa calma só pra se usar Sem amar, sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Mas eu gosto assim É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Você que sem radar Você que sem radar Não anda procurar Quem sabe um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a magra é o mundo sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar É a Chicabana, meu rei Só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a magra é o mundo sem você Você me torpeceu Me desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu O sol escureceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar Esperando você Escrevendo minha própria lei Desesperadamente eu sei Tentando aliviar Tentando não chorar Por mais que eu perdi e esqueci Memórias em me enlouquecer Minha sentença é você Você me torpeceu Você me torpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu Cabinho Vai, vai A caminhão do brega eu vou que vou Acabou, mas não começou Deu de cantinho, ela me chamou No beco Safada Vai passando a mão, agacha e vai Eu me mamar Até onde ia arranhar Eu me mamar 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 Até onde ia arranhar Vai, safada Vai senta Relaxa com esse sorriso e calma Vai senta Relaxa com esse sorriso e calma Vai senta Relaxa com esse sorriso e calma Vai senta A caminhão do brega eu vou que vou Acabou, mas não começou Deu de cantinho, ela me chamou No beco Safada Vai passando a mão, agacha e vai Eu me mamar Eu me mamar Eu me mamar Eu me mamar Ganhou Qu Coata Até onde Vai sapada Vai senta Ela jaka com esse sorriso e calma Vai senta Vai senta É mágica que esse sorriso de cavalo Tando o Kiko e o Chico Cabana, Blatão da Chica 2 Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Como é que eu fui me apaixonar por você Talvez se não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vem comigo Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já fizemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei 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 Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Juliana 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 Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já sentou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar Guilherme Souza, encaixa, encaixa, encaixa Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Essa é a nova onda que chegou para ficar Balanço é gostoso, todo mundo vai dançar Todo mundo encaixando Guilherme Souza comandando A Juliana pra ensinar E a Bruninha pra encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Encaixa devagar, encaixa devagar A novinha já acertou e agora vai encaixar Música 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 Música